Eu, homem de sangue do mundo Tem que haver alguma coisa Que eu goste de fazer Eu vou perder a dor de vista Pra não ficar nervoendo O que eu não posso esquecer Já me liguei, caiu a ficha Ai, 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 mas quem diria Nosso amor não se acabou É, não pode nem poderia Ou é que acabaria Mas ele nunca começou Minha carência foi loucura Foi costume Tinha um quer de falsidade Mentir ou ilusão Nunca foi amor sincero e sereno Nosso amor permaneceu Perdeu em nossas mãos Foi carícia Foi loucura Foi costume Tinha um quer de falsa